É uma missão nossa, enquanto psicólogos perinatais, saber sobre desenvolvimento humano, principalmente da primeira infância, porque é nosso dever instruir esses pais a respeito disso, para que essas crianças possam ter um melhor desenvolvimento infantil. Não ter atrasos, porque os atrasos, gente, eles vão virando uma bola de neve, a criança era para sentar com seis meses e não sentou, então isso vai atrasar para ela engatinhar também. Então com oito meses era para ela estar engatinhando, ela não vai estar engatinhando também, provavelmente ela ainda vai estar aprendendo a sentar sem apoio com oito meses. Aí com doze meses era para ela estar ficando em pé e dando seus primeiros passinhos, mas como só com oito meses ela foi engatinhar, isso vai atrasar mais um pouco, só com um ano e dois meses mais ou menos, e isso assim por diante, vai atrasando todo um desenvolvimento infantil. E aí 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 E aí